Qual o significado do livro Boa Nova em Nossa Vida? Quem responde essa questão é Neuza Zapponi. Há 77 anos, em 1940, Humberto de Campos Espírito decidiu nos trazer uma espécie de reportagem de seus estudos na espiritualidade. E ele acabou focalizando em 30 episódios a trajetória íntima de Jesus com seus discípulos. A trajetória de Jesus nos bastidores daquilo que nós depois ficamos conhecendo como os evangelhos. O livro se chama Boa Nova porque traz as boas notícias, os bons ensinamentos do evangelho de Jesus. Esse livro se tornou uma trajetória que nós podemos fazer através da intimidade de Jesus. Jesus, em sua infância, ao começar o livro, a ambiência dos seus ensinamentos e de onde ele vivia. E, principalmente, os seus ensinamentos de bastidores, de intimidade com os discípulos. Então, nós temos conhecimento através desses episódios, desses contos. Por exemplo, a personalidade de Bartolomeu que tendia à tristeza, à depressão, as dúvidas de Tomé a respeito da divulgação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus e que ele achava que precisava se valer dos poderosos. Ao longo das histórias, Jesus vai tratando as dificuldades dos discípulos e nos proporcionando os ensinamentos necessários à nossa autotransformação. Nós vemos, por exemplo, Simão, que depois foi chamado Zelote, que se sentia humilhado pela juventude de alguns outros apóstolos, como João, Tadeu, e que, então, vai a Jesus e procura falar sobre seus sentimentos de desvalia. E, especialmente, nós temos nesse livro a focalização de algumas das grandes figuras femininas do tempo de Jesus, algo que transcende aquilo que está nos Evangelhos canônicos. Então, nós vemos as histórias de Joana de Cusa, de Maria de Magdala e, principalmente, a figura extraordinária de Maria, que, num relato comovente de sua vida após o desencarno, após o drama, o testemunho de Jesus no Calvário. Então, é um livro que nos faz, que nos proporciona oportunidade de grandes aprendizagens para a nossa própria autotransformação e a nossa alegria interior. Que gostoso ouvir a Neuza falando a respeito do livro, uma riqueza de detalhes a respeito da vida dos discípulos, dos aprendizes do Evangelho, daqueles que deram testemunho. Vamos ler esse livro, vamos estudá-lo. Boa Nova, livro ditado pelo Espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, uma edição da Federação Espírita Brasileira. Boa Nova, 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 Boa Nova,